Olá, que tal? Oi, gente! Olha só, eu estou de férias aqui em Santa Cruz de Cabralha, em Santo André. Estou super feliz e pela segunda vez eu estou visitando a Cocada da Letty, que é um lugar muito bacana, um ponto turístico aqui muito legal e tem umas cocadas molhadinhas e deliciosas para você comer com colher. E hoje eu vou ter a honra de conversar com a Letty para entender um pouco mais da história da vida dela. Letty, prazer enorme te conhecer. O prazer é todo meu. Letty, me conta, qual é o sucesso aqui da Cocada da Letty? Como que começou tudo isso? Então, o sucesso não é nem meu e da minha equipe, mas de Deus, porque a gente faz esse trabalho social, que é uma parte das cocadas para que manter aqui a outra parte, para manter o projeto. Então, eu acho que é por isso o sucesso, porque cocada, qualquer pessoa pode fazer uma cocada, mas essa é especial. Por quê? Por conta desse trabalho social que nós fazemos aí, que é salvar a vida, que vocês turistas também ajudam, né? Levando as cocadas, tomando um café com canela, comendo um bolo de fubá. Então, uma água que vocês bebam, um suco, isso tudo já ajuda. Mas esse projeto já tem quantos anos? E quantos anos tem a Cocada da Letty? Vai fazer 30, já estamos com 27 anos. 27 anos? E vocês começaram com uma cocada tradicional e a cocada queimada, ou já começaram com essas de diversos sabores? Menina, quando eu comecei esse trabalho, eu não sabia fazer cocada. Mentira. Não. Eu aprendi com uma menina que foi trabalhar comigo. Só que aí, eu e essa moça, a gente só fazia a branca e a coco-climada. E maracujá. E as outras, foi tudo eu. Assim, a vontade que eu tinha de fazer esse trabalho social, então fez com que eu... Agarrasse essa oportunidade. É, com todas as forças, porque assim, por que que tem sucesso? Porque isso faz com amor, com carinho. E eu queria que esse projeto realmente nascesse. Então, aí eu foquei nas cocadas. A primeira vez que eu fui fazer uma cocada, grudou tudo, que nós jogamos assim na pia, chegou grudada. Nossa. Aí eu falei, mas não é possível. É isso que eu quero fazer. Porque nós começamos aqui a 500 metros. Não era aqui. Depois que eu mudei pra aqui. Aqui hoje a fábrica é tudo. Hoje a fábrica é tudo aqui. Aqui é meu mesmo, né? E hoje a fábrica é aqui. E quantos funcionários você tem? Eu tenho meus dois filhos, que trabalham comigo. E tenho três meninas, né? E agora coloquei um menino também pra trabalhar no jardim. Então, somos nós. E quantas cocadas vocês fazem por dia aqui? Olha, às vezes a gente perde até as contas. Porque no inverno não fazemos tanto assim. Mas no verão a gente produz por dia, mais de 100 cocadas por dia. 100 cocadas e vende tudo? Tudo, tudo. E você, assim, o que eu acho mais especial, de bacana, é que Deus é tão generoso comigo, com todos aqui, que tudo que a gente faz, o povo leva e diz assim, tá bom, tá ótimo. Às vezes é uma cocada que eu faço que não tô tão inspirada pra fazer essa cocada e não sai tão boa. Ai, não vai vender não porque não tá boa. Mas chega um turista, deixa eu experimentar aí. Tá ótima, tá muito boa. Aí eu falei, não, não acredito. Que legal. Mas tudo porque tem a pitada de amor de Deus. Porque Ele que é o condutor de tudo, né? Onde eu estou chegando, é Ele que é o condutor de tudo. E é meu sonho esse trabalho. E graças a Deus, a gente... É um trabalho de formiguinha, tá? A gente está nos chegando lá com a ajuda dos turistas, com a ajuda dos empresários que trazem o turista. Então, de todas, é uma cadeia. Desde aquele que traz o coco, até aquele que manda o turista, aquele que trae. Vocês, o boca a boca, vocês que levam a cocada. Então, todos nós, todos vocês estão envolvidos nesse trabalho. E quantos turistas, vocês têm noção, quantos turistas vocês trazem aqui por dia? Olha, porque assim, agora a gente está recebendo o grupo da CVC, estamos recebendo o grupo da Azul, né? Então, esses meninos lá de Porto Seguro, esses turistas, esses guias, eles estão nos ajudando também. Eles abraçaram a causa, que isso que é bacana, né? Mas só tem aqui a... Não, mas aí eu recebo os turistas que ficam em Porto Seguro, nos hotéis, que também não vêm pelas agências. E tem os turistas todos que ficam em Santo André. Então, essa é a única loja que vocês têm da cocada Adalete? Não, nós temos em Porto Seguro, no Central Parque. Nós temos uma lojinha lá, que a nossa lojinha é a 34. Fica perto da Passarela do Alto. E você tem algum sócio? Não. Só você? Só Deus. É? É aquele que é maravilhoso. Vocês não vão expandir, não, gente? Vamos sim. Vamos? Vamos sim. Vai pra onde agora? Vai pra São Paulo, em massa. Olha, que legal. São Paulo, vai pra Belo Horizonte, porque o pessoal, os mineiros também estão pedindo pra ir pra lá também. Então, aí a gente vai começar, porque a gente vai começar bem devagarinho, porque até então, assim, eu não quero perder esse foco, a cocada Adalete, sabe? A cocada Adalete, tem turista que vem aqui comprar essa cocada desde quando eu comecei, e o sabor é o mesmo. Então, eu não quero que cresça tão grandemente, né? Porque você não perde a essência. Mas esse é o seu ganha-pão, né? É, sim. Você vive mesmo com a cocada Adalete vendendo, com o cafezinho, com o molhinho, com esse aroma gostoso que a gente tem, e esse aconchego nesse lugar, né? Que as pessoas veem e se sentem em casa mesmo, né? É verdade. E as cocadas são feitas aqui mesmo, né? Tudo aqui. A fábrica é aqui. É aqui. E aqui é onde você mora também? Eu moro aqui na outra rua. A minha casa fica aqui na outra rua. Mas aqui é meu mesmo, né? E é fabricado tudo aqui. Com muita amor e carinho. Adalete, queria te desejar toda a sorte do mundo, muito mais sucesso aí, que você continue fazendo com que a gente come essa cocada de joelho, gente, porque é boa demais. É. E brevemente nós vamos ter também um certezanato do projeto, né? Olha que legal. E as mães, os meninos, vamos ter camiseta, vamos ter luminária, vamos ter tudo isso aí. Ali atrás eu vou fazer uma loja, onde vai ser do projeto, tudo que for vendido ali vai ser revertido pra eles. Que bacana. Até as cocadas vocês eventem aí? As cocadas, é, porque uma parte eu mantei, tiramos dois meninos, tentei um mês que eu mandei um menino pra Argentina. Olha. É, um menino que estava mais pronto. Você tira o pessoal da rua, eles vêm pra cá e todo mundo ajuda a trabalhar? Não, o projeto, eu dei um projeto em Cabralha. Que legal. O meu projeto fica lá, a instituição. Fica lá em Cabralha. E aqueles meninos que estão em abstinência, eleve pra instituição da Irmã do Cisão Amor. Eu sou aqui toda. Que bacana. Muito legal. Parabéns aí por esse teu coração gigante, por fazer a nossa cocada maravilhosa. E vocês, eu quero agradecer muito a vocês, a todos os turistas. Porque sem vocês também não estaria uma cadeia. Obrigada. Todos estão envolvidos nesse trabalho e salvar vidas. Amém. Obrigada. Amém. Beijo, gente. Beijo, gente.